Quando eu coloco uma prótese de 300 ml, eu tenho certeza de que vai ter 300 ml a mais de volume naquela nádega. Quando eu faço uma liposcultura e eu coloco 300 ml de gordura no bumbum, eu não sei exatamente se esses 300 ml de gordura vão permanecer ali, porque é um enxerto que eu estou fazendo. Muda de pessoa para pessoa essa reabsorção? Muda de pessoa e principalmente o risco maior é mudar na mesma pessoa entre os lados, porque você pode colocar 300 ml de gordura de um lado e 300 do outro e reabsorver 100 de um lado e 150 do outro e gerar algumas assimetrias, algumas diferenças. O principal motivo da prótese é a previsibilidade de resultado, é você saber que você colocar uma prótese de 300 ml, você vai ter 300 ml de volume a mais ali. E essas duas próteses aqui, eu sei que há novidades também em relação à prótese mamária, né? Certo, a gente esteve participando do último congresso brasileiro de cirurgia plástica, que foi em Vitória, capital do Espírito Santo, em novembro do ano passado, onde a empresa Cilimed, que é a empresa de próteses, uma das empresas aqui do Brasil que exporta até para a Europa, Estados Unidos, uma empresa de ponta, fez o lançamento de um novo modelo de prótese de mamária, de um novo perfil que a gente chama. Não mudou nada em relação ao conteúdo, o gel de silicone, ao revestimento, nada disso, mas em relação à forma. Então a gente tem aqui a prótese redonda, que foi a primeira prótese que foi lançada, e aqui a prótese cônica, tá? Que foi lançada há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás. O que a empresa fez hoje? Ela diminuiu essa circunferência da prótese redonda e aumentou um pouquinho mais a altura, para que não desse um aspecto daquela prótese muito marcada, redonda, artificial, e nem também deixasse a mama muito pontuda no caso da prótese cônica. Então ela fez um formato entre esses dois formatos, que a gente não tem, é tão recente, que a gente não tem nem moldes ainda aqui para poder mostrar. Mas é uma prótese um pouco menor dessa questão na base e maior na questão da altura, então dando resultados fantásticos. A gente já tem usado essa prótese, eu já tenho usado essa prótese desde dezembro do ano passado, a gente faz por encomenda e tem tido resultados muito legais. Dr. Renato, são muitas perguntas por e-mail, eu quero agradecer a participação de todos que estão assistindo o programa ao vivo, mas eu vou deixar então o site do Dr. Renato Galo, que é justamente www.renatogalo.com.br É um site bem completo, né? É, lá no site tem informações sobre as cirurgias, eu fiz um modelo lá de perguntas e respostas sobre as cirurgias. Mas, pegando assim, a experiência que a gente tinha de consultório e de cirurgias, as dúvidas mais frequentes dos pacientes, eu transformei ali num informativo no site para o paciente poder dar uma navegada ali e saber essas informações que muitas vezes ele não tem a quem perguntar. Muito bom, é bom porque a gente está sempre querendo saber das novidades para ficar mais bonita, lembrando que é preciso ter responsabilidade e procurar um cirurgião plástico capacitado e você já sabe como, né? Basta se informar. Obrigada, Dr. Renato. Muito obrigado. Um beijo à minha amiga, a Dra. Savana, que é orto de várias pessoas aqui na TV Acrítica e muita gente na cidade de Manaus, um casal lindo. Obrigada, tá? Obrigado. Na visita a um hotel de selva, há muitas atrações interessantes para quem deseja conhecer um pouco da nossa floresta. E isso inclui visitas a tribos indígenas. Veja só. Os primeiros habitantes do nosso país, os índios, vivem da caça, pesca, agricultura e extrativismo. Mas como você pode ver nessa pequena tribo, a realidade deles é diferente. A missão aqui é representar a sua cultura e difundi-la pelo mundo através de pequenas apresentações para turistas de todas as partes. E aqui no Núcleo Cultural Desana Tucana, os turistas conhecem um pouquinho da história, da cultura e dos rituais indígenas. Vamos acompanhar. A apresentação começa com informações sobre a tribo, símbolos e um ritual de boas-vindas, apresentando o instrumento Japurutu, que representa o deus do som. E por falar em som, é hora da dança Kapirayá, que faz uma homenagem ao aparecimento das várias línguas indígenas. E finalmente, depois de conhecer um pouco mais da história, é hora de fazer parte desse ritual. E com certeza é a parte que os visitantes e os turistas mais gostam e eu não poderia ficar de fora. E depois de participar do ritual, eu chamei o Pajé aqui um pouquinho para contar para a gente, Pajé Tualamã, como é que é a rotina de vocês? Quantas vezes por dia vocês fazem essa apresentação? Diariamente nós fazemos três ou quatro, cinco rituais, dependendo do movimento. Geralmente, no final de semana, é mais agitado, a gente faz o dia inteiro. E o que o senhor acha de passar a cultura para pessoas que vêm de tão longe, que às vezes nem entendem a nossa língua e que nunca nem ouviram falar, por exemplo, da tribo Tessana Tucano? Eu acho assim, eu acho uma coisa muito interessante para quem vem de fora. Nós queremos que alguém que visite nós, que saia sabendo alguma coisa sobre a nossa cultura. E levando a história de vocês mundo afora. Exatamente, isso que a gente quer. Bom, obrigada. E você que acompanha o Magazine, está tendo a oportunidade de conhecer também um pouquinho da história do Tessana Tucano. Que belas imagens. Parabéns à nossa equipe de reportagem, a Ludmilla e ao Mário Barbosa. Adoro assistir as matérias de vocês. Agora eu vou estudiar da nossa TV A Crítica, onde estão os apresentadores Roberto Mendes e Regiane Negreiros. Bom dia. Bom dia, Adlínio. Tudo bem? Tudo ótimo. Roberto, quais são as informações dessa manhã? Olha, a gente vai falar hoje sobre um número que tem crescido assustadoramente, que é o da violência contra a mulher. Então a delegada da mulher, especializada da mulher, vem ao programa e ela vai nos esclarecer essa dúvida. Será que realmente a violência tem aumentado ou é o número de denúncias? A mulher está aprendendo mais a denunciar agora do que fazia anteriormente. Gente, assunto interessantíssimo. Não vou perder. Bom trabalho para vocês. E amanhã a gente se encontra aqui no Magazine, às 11h ao vivo, com uma receita que é um espetáculo. Uma feijoada branca de frutos do mar. Você já ouviu falar? Então vai conhecer amanhã aqui no nosso programa. Até lá. Aproveite seu dia.